Fala pessoal, tudo bem? Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um tutorial. E o que a gente vai ver nesse tutorial, hein Mr. Bruno? Conta aí, conta! Fala pessoal, Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal de simulação, que a galera mais curte, porque aqui nós prezamos a questão da simulação de verdade. Beleza? Então sejam todos muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo oficial de 2019 e o que eu tenho a desejar para vocês é um feliz ano novo, cheio de coisas boas. Bom, vamos lá, vamos bem rápido aí para esse tutorial. A galera sempre pedindo aí alguns tutoriais de como instalar o mapa, né? O mapa Y, o mapa X, o mapa tal. E hoje nós vamos fazer aqui um tutorial de como baixar e instalar, qual é a sequência aí do Rotas Brasil. Bom, Rotas Brasil está disponível para vocês no link que vai aí na descrição, tá ok? É o rotasbrasil.com.br, é TS2, rotasbrasil.com.br. Beleza? Eu não vou falar de preço aqui, porque esse preço aqui de R$39,90, ele sofre alterações diretas, sempre tem algumas promoções aí do Rotas Brasil. E vale a pena você sempre visitar aí. Como o vídeo fica no YouTube por vários e vários dias, meses e anos, vale a pena você clicar no link que está na descrição e dá uma olhadinha aí, quanto que está o Rotas Brasil. Rotas Brasil é um mapa que vem se diferenciando muito dos demais mapas, pois ele não tem nada, nada, nada da SS, tá? Tudo remodelado, é um mapa bem pesado, não é um mapa leve, não é um mapa que vai rodar em qualquer PC, mas tem muita gente aí se dando muito bem com o Rotas Brasil. Mapa muito bem simulado, aqui no canal tem vários e vários vídeos aí do Rotas Brasil e eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Você vai clicar aí no link da playlist e aí você vai ver vários e vários vídeos eu jogando no Rotas Brasil. Beleza? Então vamos lá, o Rotas Brasil, o que que tem no Rotas Brasil? A promessa é que seja uma rota saindo da cidade de Mirassol e indo até a cidade de Petrópolis. Mirassol que está no estado de São Paulo e Petrópolis que está no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, nessa data de hoje, 3 de 1 de 2019, o Rotas Brasil, ele conta com as cidades de Mirassol, São José do Rio Preto, Catanduva, Araraquara, São Carlos. Essas são as cidades aí atuais nessa data de hoje, 3 de 1 de 2019, do Rotas Brasil, tá ok? Além dessas cidades aqui, você encontra também algumas áreas rurais. Tem área rural em Catanduva, tem área rural em Araraquara, tem área rural também em São Carlos, tá? São áreas rurais aí bem legais e bem simuladas, ok? Rotas Brasil tem um grande diferencial por ser telemetria real. O minuto da vida real é um minuto no jogo, mas você que gosta de rodar vários e vários KMs numa noite só, você também tem no Rotas Brasil, aqui direto no site, tá vendo? Telemetria da SCS. Conta também com a física mais real, a DF de Companhias, né? DF de Companhias. Esses arquivos, eles estão prefixados dentro do site do Rotas Brasil. Você não precisa logar, você não precisa comprar, mas eles estão sempre aqui na página principal do Rotas Brasil. O moto de passageiros não funciona muito bem no Rotas, porque ele é um jogo de caminhão, tá bom? Então, você logado na sua conta, você vem aqui, clique aqui em Bem-vindo, tá ok? E aí você vem aqui em Downloads. Quando você clicar em Downloads, você tem todos os seus arquivos aqui, os arquivos que você comprou. Os arquivos do mapa, que são esses aqui, Cidades 1, 2, arquivos de Model, arquivos de Prefab, arquivos de Def. Vem de brinde aí pra você o Mercedes, o 1111, o famoso Buchecha 1111 e o Volvo FH. Os demais mods, né? Tem alguns mods aqui que são pagos e outros que já vêm nessa rota pra você. Mods pagos que você vai ter aqui é o Rodotrem, aquele Rodotrem que fica passando lá na entrada, não sei se vocês viram lá na entrada. O Baú também, pra fretes e o baú pra você comprar, tá ok? E o basculante da Randon, ele já vem no mapa, o tanque já vem no mapa, a carreta gás da Fakini também vem no mapa. E se eu não me engano, esse inveco também é gratuito dentro do mapa, tá ok? Você vai baixar todos esses arquivos. Um conselho que eu te dou, aperte a tecla Ctrl e vai clicando nos arquivos que você vai baixar. Tá vendo? Vai abrindo abas lá em cima. E aí você clica na aba, eu não vou clicar porque senão vai aparecer o link de download. Você clica na aba, tá bom? E aí você passa lá pelo processo e você vai baixar aí então os arquivos necessários do Rotas Brasil, tá ok? Bom, com os arquivos já em mãos que estão aqui, tá vendo? São esses arquivos aqui que nós baixamos. Ele estava lá na pasta Downloads, tá ok? Eles estão aqui na pasta Downloads, tá vendo? Você pega todos esses arquivos aqui, clica com o botão direito, você pode copiar ou recortar, tá bom? Você vai lá na aba Meus Documentos, Eurotrunk, Mods e você vai colar eles aqui, tá ok? Colados eles aqui, aí nós vamos para a segunda parte que é a ativação desses mods aqui e qual é a sequência correta para se colocar lá dentro do Eurotrunk. Vamos para a segunda parte do vídeo? Então vamos lá! Bem pessoal, nessa segunda parte aqui é bem simples, você vai abrir o seu Eurotrunk e você vai cair na página dos seus perfis, tá bom? E aí você vai criar um perfil novo, porque o Rotas, como ele tem um pequeno detalhezinho que eu vou mostrar para vocês ali, você não pode aproveitar um arquivo ou um save ou um perfil que já está em andamento, um perfil básico aí da SES, tá bom? Então nós vamos aqui em novo perfil e aí você vem aqui em cima, antes de você colocar nome, escolher seu caminhão e coisa e tal, você vem aqui em gerente de mods, tá ok? Clicou aqui em gerente de mods, nós vamos selecionar os mods do Rotas. Bom, segundo o desenvolvedor do mapa, não existe uma sequência correta, mas existe uma sequência de indicação. E essa sequência de indicação, eu tenho ela anotada aqui e eu vou passar para vocês. E é o que eu faço sempre quando eu vou rodar o Rotas, tá bom? Ela começa da seguinte maneira, de baixo para cima, nós vamos clicar aqui em cidades 2, cidades 1, tá ok? O arquivozinho chamado prefabs, o arquivo chamado defs e o arquivo chamado models. Bom, esses aqui são os arquivos que compõem o mapa, tá bom? Esses você vai colocar nessa sequência. Os demais mods que você vai colocar do Rotas Brasil, é sempre importante quando você está instalando um mapa, você nunca, jamais coloque mods externos ao do mapa. Faça primeiro o básico, jogue por 1, 2, 3 viagens e aí sim, depois você volta aqui e pode adicionar os seus mods. Para você ver o real desempenho do mapa e para você ver também o real desempenho dos mods que o mapa compõe para você. Então, eu vou colocar aqui o esquema de quilometragem, né? A gente ganhar save mais rápido. Todos esses mods externos aqui, eu não vou ativar eles. Vou ativar aqui o Mercedes 1111, o tanque da Noma, a caçamba faquinho. Vou colocar também a física, o Iveco, o Baú. O Baú são dois, tá vendo? Porque um é para tráfego, um é para mercado de trabalhos e outro para você comprar. A caçamba random, o Volvo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui, do próprio Rotas Brasil. Se eu não me engano, são só esses, tá vendo? Então, esses são os mods que compõem o Rotas Brasil. Não é obrigatório, mas eu coloco o física aqui como alta prioridade. Eu deixo ele bem lá em cima, em alta prioridade. Eu deixo ele lá em cima, em alta prioridade, porque eu acredito que fica melhor. É apenas uma cisma minha. Você quer um confirma mudanças? E aí você vai voltar novamente nessa tela de selecionar o perfil aqui. E aí nós vamos colocar aqui, por exemplo, o seu rostinho do Aerotrunk. Sempre, sempre, sempre eu vou colocar a minha foto em homenagem a SS. A SS sempre colocando a foto do Mr. Bruno. Então, naquela versão antiga tinha e agora aqui nessa também tem uma bem parecida aqui. Bom, vamos colocar aqui o caminhão. Mapa brasileiro. Deixa eu pensar aqui o que nós vamos rodar. Vamos rodar inicialmente aí com o Iveco. Tá bom? O Ivecozinho, o Iveco Highway. Aqui é um logotipo de empresa. Você pode colocar o logo aí do Rotas Brasil. Aqui você vai colocar o nome do seu perfil. Aí você coloca o nome que você quiser. Tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Rotas. Gênero de simuladores. E aí fica melhor. Tá bom? Aqui você vai colocar o nome da sua empresa. GMLog. E aqui, ó. É um detalhe super importante. No Rotas Brasil você tem que alterar o modo de jogo para o rotasbrasil.mbd. Isso aqui significa que o Rotas Brasil, ele deixa de ser um mapa da SCS, com composição com cidades europeias, e passa a ser uma base somente do Rotas Brasil. Tá bom? Se você não faz isso aqui, o seu jogo vai crachar, com certeza. Bom, nesse primeiro momento vai aparecer aquela música da SCS. É um momento que eu vou adiantar o vídeo para vocês verem, né? Eu vou colocar um acelerador de vídeo aí. E aí vocês vão vendo até eu sair lá dentro do caminhão. Vamos lá? Eu vou escolher a minha cidade. Vou escolher a cidade de São Carlos. Tá ok? Vamos que vamos. Vamos acelerar o vídeo a partir desse momento. Vamos lá. Bom, voltamos aqui, né? Agora nós já estamos dentro do Rotas Brasil. Deixamos de ser SCS para virar Rotas Brasil. Musiquinha no fundo aí, bem típica brasileira. Uma poça nova, bem legal. Bem-vindo ao Aerotrano do Simulator 2. Finalmente você tem a chance de experimentar o seu emprego dos sonhos dirigindo o seu caminhão. São apresentações da própria SCS. E aí já tem a informação da minha primeira carga dentro do Rotas, que é de paletes vazios. São Carlos versus a cidade de Ibaté. Eu vou sair de São Carlos e vou para Ibaté. Uma carga de R$ 2.959, que é a minha recompensa por essa carga. Tá ok? Para você que acompanhou o tutorial até o final. Uau! Que espetacular, tá? Muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença aqui até o final. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Você vai acompanhar essa viagem aqui. Tá ok? Olha só como é que é importante você ficar até o final. Você vai acompanhar essa viagem. Essa viagem não está listada aqui no nosso canal. Tá bom? Ela está privada somente para quem tem o link que vai estar aqui na descrição. Você vai assistir o vídeo. Tá bom? O vídeo dessa viagem aqui. E você vai comentar lá no vídeo. Todos os meses. Tá bom? Todos os meses. Todos os inícios de meses. Nós vamos sortear uma cópia do Rotas Brasil. Para você aqui no canal de simuladores. Tá bom? No Game Master. Beleza? Então é isso. Você que clicar no link que está aqui embaixo. Vai estar escrito assim ó. Viagem. Aí você vai clicar no link. Tá? E você vai cair nessa viagem aqui. Que eu vou fazer essa viagem com vocês. E você comentando. Deixando o seu comentário lá. O seu nome e sua cidade. No vídeo eu vou explicar direitinho. O seu nome e sua cidade. Você vai estar concorrendo a todos os meses. Nesse ano de 2019. Tá ok? Uma cópia do Rotas Brasil. Todo início de mês. Ok? Então. Fico no aguardo. Conto com você. E boa sorte para você. Feliz ano novo. Tá aí. Tutorial para você. Chegar aí. Ao mérito de instalar aí. O seu Rotas Brasil. Tá bom? O Rotas Brasil. É um mapa 100% brasileiro. E você vai acompanhar. Tem a playlist aqui do Rotas. Aqui embaixo. Clica aí na playlist. Que você vai acompanhar tudo direitinho. Beleza? Forte abraço aqui do Mr. Bruno. E fiquem todos com Deus. E eu. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Amém.